Deixar a imaginação. A nível das empresas há também um fenómeno que é, obviamente, sinacional dos tempos. Eu diria, há uns anos atrás, há uma década atrás, se quiserem, nós conseguimos ter a noção de que tínhamos a segurança de perímetro e com isso havia, pelo menos, a sensação de que nós tínhamos a nossa organização bem protegida. Hoje em dia isso, obviamente, não faz sentido nenhum. Qualquer organização hoje em dia não tem fronteiras. Nós temos o fenómeno da cloud, nós temos o teletrabalho, temos pessoas a trabalhar de qualquer sítio, a partir de qualquer equipamento e, portanto, aquilo que poderia fazer algum sentido, há uns anos atrás, que era, vamos criar uns firewalls na perimetria da nossa organização, vamos instalar antivírus e com isso estamos seguros, não faz, efetivamente, sentido nenhum hoje em dia. Temos ainda o fenómeno do big data, a informação cada vez é mais, cada vez está mais espalhada. Naquela informação temos dados críticos, cada vez a forma de proteger a informação é mais complicada. Focando no setor financeiro, daquele onde eu estou inserido, também há algo que é evidente, é que o setor financeiro é aquele que é normalmente mais visado pelos ciberataques. Faz sentido, o banco associa-se a dinheiro, os cibercaminosos não abracuram dinheiro, portanto, faz sentido que sejam mais atacados. Dito isto, vamos, então, agora pensar como é que podemos responder estas ameaças. qual é a estratégia, e agora focando naquilo que é a estratégia do banco, como é que nós podemos lidar com isto. E o primeiro vator estratégico, claramente, e que nós já temos assumido no banco, é o vator da colaboração. Aquilo que é claro, hoje em dia, é que as entidades deste setor, como todos os setores, estão de tal modo interligados, que no fundo fazem todas parte da mesma cadeia. No fundo, são elas da mesma cadeia. E não faz sentido pensar de forma isolada, porque aquilo que hoje é uma ameaça para uma dessas entidades, seguramente que amanhã será para outra. E aquilo que nós podemos aprender uns com os outros, e aquilo que podemos partilhar do conhecimento que cada um vai adquirindo, isso será fundamental para lidarmos com os perigos que aí vêm. Outra questão também, obviamente, fazendo parte da mesma cadeia, há sempre a questão do contágio. Nós não podemos, obviamente, pensar que quando alguém é afetado, que se for alguém vai ser afetado. Não. Há um efeito de contágio que é inevitável acontecer hoje em dia, e nós tivemos exemplos disso ainda recentemente, com os ataques que houve. Portanto, a questão da colaboração é fundamental. E o Banco de Portugal tem trabalhado já há algum tempo no estabelecimento destas parcerias de colaboração. Nós estamos, eu diria, de alguma forma, numa posição privilegiada, porque estamos, por um lado, enquadrados no sistema europeu de bancos centrais, e, portanto, temos aqui interruptores privilegiados nos outros bancos centrais, não só da zona do euro, mas fora, portanto, a nível mundial. temos, obviamente, a Banca Nacional, obviamente, supervisionada pelo banco, portanto, também, obviamente, temos aí relações privilegiadas. E depois, no setor não financeiro, também, nomeadamente com o CNCS, temos trabalhado proximamente com o CNCS já há algum tempo, com as autoridades nacionais, as autoridades judiciárias, militares. se olharmos para isto de um ponto de vista geográfico, eu diria que nós, hoje, já conseguimos ter relações estabelecidas com os quatro cantos do mundo, faltará ali um quinto ou um sexto, mas, pronto, de facto, em termos geográficos, é bastante abrangente. E, portanto, a primeira mensagem que eu queria transmitir, daquilo que é a nossa visão, é a necessidade de promovermos os exáguos, promovermos os fóruns de partilha de informação, de vulnerabilidades, de ameaças. E o Banco de Portugal tem desenvolvido uma plataforma de threat intelligence, que já hoje está em funcionamento, que já hoje temos ligações estabelecidas com aquelas entidades que eu falei ao bocado. Nomeadamente, nós temos grupos de partilha de informação ao nível do sistema europeu de bancos centrais, com os quais estão integrados a nossa plataforma, também com outros bancos centrais a nível mundial, a nível nacional, com a Polícia Judiciária, com o Centro Nacional de Cibersegurança, com alguns bancos comerciais, e estamos, cada vez mais, também, a integrar os bancos da comunidade de língua portuguesa. Dito isto, a partilha de informação é importante, mas nós achamos que não é suficiente. E, nesse sentido, a fase seguinte da nossa estratégia é a constituição também do C-Cert para o setor bancário. Ou seja, não é apenas haver partilha de informação, nós achamos que fruto desta interconexão que existe no setor bancário e financeiro, é necessário que mesmo na resposta ao incidente, após acontecer um ataque, que haja uma cooperação entre todas as entidades do setor. E, nesse sentido, nós temos estado a trabalhar, nomeadamente, com o CNCS, no sentido de ver como é que nós conseguimos tornar isto realidade, como é que conseguimos implementar este C-Cert setorial, chamemos-lhe assim, de alguma maneira. No sentido, como eu disse, de haver uma resposta ao incidente também de forma federada. a nossa ideia é enquadrar isto, fazer o enquadramento disto com a Directiva NIS. Focando aqui alguns aspectos da Directiva NIS, a Directiva NIS, portanto, identifica aquilo que são operadores de serviços essenciais. No âmbito dos operadores de serviços essenciais, estão identificadas entidades do setor bancário e as investidor do mercado financeiro. Ora, o Banco de Portugal, já hoje em dia, tem relações privilegiadas com estes operadores de serviços essenciais, nomeadamente instituições de crédito, obviamente, no seu papel de supervisão e também com contrapartes centrais de infraestruturas do mercado financeiro. E, portanto, isso também aqui nós pensamos que nos dá um papel privilegiado de poder ser aproveitadas as sinergias que já hoje existem para esta partilha e para esta resposta ao incidente. No artigo 9 da Directiva NIS, faz referência a equipas de resposta a incidentes de segurança informática. E, como eu disse, haverá um C-Cert nacional que será no CNCS, mas a Directiva dá abertura para a existência de C-Certs setoriais. E, portanto, é aí que a nossa perspectiva de enquadramento. De assumirmos um papel centralizador que já hoje temos. No fundo, é complementar aquilo que já hoje fazemos, mas assumir um papel centralizador para aquilo que é o setor bancário e o setor das infraestruturas financeiras nacionais. Naquilo que a Directiva NIS prevê relativamente aos resíduos da notificação de incidentes, prevê que quando uma dessas entidades sofra um incidente, deva de imediato reportá-lo para a entidade nacional, neste caso, o CNCS. aqui a nossa perspectiva é a seguinte, ao nível do sistema bancário, já hoje em dia há obrigação de reporte noutros âmbitos. Primeiramente, ao nível do mecanismo de supervisão único, as entidades bancárias que hoje em dia sofrem um incidente estão obrigadas a fazer um reporte para o Banco Central Europeu. Ao nível da Directiva PSD2, dos sistemas de pagamentos, também há essa obrigação de se fazer um reporte de incidentes. Já hoje em dia, o reporte é feito para o Banco de Portugal. Já hoje em dia, nós temos canais estabelecidos no âmbito da PSD2 para que as entidades do setor bancário possam fazer esse reporte. A nossa perspectiva aqui, como estava a dizer, é que no âmbito de NIS possa ser aproveitada esse canal que já existe, facilitando, obviamente, o papel de quem reporta, porque em vez de ter que fazer três reportes distintos poder passar a fazer um, no máximo dois, relativamente àquilo que eu queria falar. E, desculpa, e, portanto, como eu disse, esta é a nossa perspectiva. Este é o primeiro vetor estratégico que nós temos, fechando aqui, é a questão da colaboração, da cooperação dentro do setor. É nisso que estamos a trabalhar e essa é a nossa perspectiva. O segundo vetor estratégico que também estava no título, já foi várias vezes focado, é a questão da ciberresiliência. A ciberresiliência é, de algum modo, é um conceito extremamente importante e altera, de algum modo, o paradigma que foi a cibersegurança há alguns anos. Há uma década atrás, eu diria que havia ainda muita perspectiva de segurança total, havia a perspectiva de que, se eu construir, se eu tiver caixas tecnológicas suficientes, eu hei de conseguir garantir o zero ataques ou muito próximo do zero. Hoje em dia, o paradigma é diferente e as principais instituições a nível internacional, todas elas são unânimes em afirmar que a disrupção vai ocorrer. ninguém pode esperar não vir a sofrer um ataque e não vir a sofrer um ataque com sucesso. A questão não é se vamos sofrer um ataque, a questão é quando é que vamos sofrer. E esta alteração de paradigma, esta noção de que nós vamos ser atacados tem implicações ao nível daquilo que é a organização e ao nível daquilo que devem ser os papéis dentro da organização. Porque o foco tem que estar não apenas na defesa, não apenas na identificação das ameaças, mas no retomar das operações e no retomar o mais rápido possível. Isso tem que ser preparado a priori. Nós temos que estar preparados a priori para assumir que vai haver a disrupção e quando ela ocorrer eu tenho que ter condições para no mais curto espaço de tempo estar a retomar o serviço e estar a retomar com dados fiáveis e com dados atuais. Este paradigma de ciberresiliência tem implicações princípios se quisermos importantes. Uma questão é que a cibersegurança nesta frente não pode ser uma preocupação do IT. Não pode ser um problema que nós retomamos para o IT. A cibersegurança tem que ser uma preocupação do negócio tem que ser uma preocupação de toda a organização. Tem que ser transversal a toda a organização. Como eu disse é preciso assumir que a intrusão vai ser inevitável e portanto temos de estar preparados para ela e temos de estar preparados para o pós-intrusão. É necessário uma visão holística da organização é necessário conhecermos muito bem a organização sabemos onde é que estão os ativos críticos onde é que está a informação que realmente importa aquela que nós temos de proteger acima de tudo. Temos de focar numa postura proativa e em capacidades retrospectivas ou seja na capacidade de o que aconteceu eu tenho de ter dados que me permitam ir atrás e perceber o que aconteceu como aconteceu e como é que eu consigo retomar a operação normal. uma questão importante cibersegurança não é tecnologia não pode ser a tecnologia não faz sentido eu estar a colocar caixas tecnológicas e com isso achar que tenho o problema resolvido não eu tenho que olhar para as três presentes pessoas processos tecnologia se eu não tiver estas três vertentes cobertas não vale a pena porque não vai correr bem e depois e a questão da estrutura obviamente tem que estar bem definidos os papéis dentro da organização o que é que compete a cada um no âmbito da ciber segurança e da ciberresiliência o BCE este aspecto da ciberresiliência é como eu disse de extrema importância o BCE está muito preocupado com ele e este mês portanto em junho de 2018 2018 perdão se organizou aquilo que é um guia de boas práticas de ciberresiliência eu deixo ali o link é público acho que é um documento interessante qual é a ideia do Banco Central Europeu ao focar-se neste aspecto por um lado é permitir que cada entidade do setor financeiro mas também do setor não financeiro o guia é suficientemente abrangente que qualquer entidade possa fazer uma autoavaliação do seu estado de ciberresiliência é o que identifica três níveis de maturidade baseline intermediate advanced e pronto conforme aquilo que nós temos implementado nós podemos fazer uma avaliação onde é que nós estamos então nós estamos e para onde é que queremos ir mas este guia vai ser utilizado também para o próprio Banco Central Europeu e o Banco de Portugal por intermédio do Banco Central Europeu fazer a avaliação em primeira linha daquilo que são as infraestruturas dos mercados financeiros é um trabalho que já está a ser iniciado é um trabalho em que o Banco de Portugal está a participar e portanto a primeira fase vai servir para fazer a avaliação dessa entidade eu diria que a médio prazo é expectável provavelmente que isto seja alargado a todo o universo do setor financeiro e bancário e portanto a ideia é fazer uma avaliação e tirar daí conclusões e instar medidas a que as entidades tomem medidas no sentido de garantirem que tenham uma boa organização em termos de ciberresiliência eu vou passar só aqui algum tempo passar aqui alguns aspectos da framework de ciberresiliência ela está organizada por blocos governance identificação proteção detecção recuperação depois temos os testes que têm que ser transversais a todas as componentes temos a análise situacional e a aprendizagem e a evolução ao nível do governance alguns aspectos só focados aqui a framework define que tem que existir uma estratégia de ciberresiliência e essa estratégia de ciberresiliência tem que estar alinhada com aquilo que é a estratégia corporativa e com aquilo que é a estratégia da IT não podem ser distintas no fundo tem que fazer parte daquilo que é a estratégia global da organização tem que haver um comprometimento da administração com essa estratégia tem que haver um envolvimento a todos os níveis tem que ser a administração por um lado a estabelecer o nível de tolerância ao ciberrisco porque isso depois determina as medidas que podem ser ou não tomadas a administração tem que garantir que dentro da organização existem capacidades conhecimentos e a experiência necessários para uma boa gestão da ciberresiliência como eu tinha dito também já há pouco isto tem que envolver todas as áreas da organização não pode ser só o IT tem que envolver todas as áreas da organização o guia de boas práticas foca também a necessidade de existência de um CISO e de um CISO e a respeito é importante um CISO que seja independente do IT e o CISO será o responsável pela implementação da estratégia de ciberresiliência e deve responder diretamente à administração relativamente à componente de identificação aqui o que o guia diz é que nós temos de ter um conhecimento muito profundo e muito exato de onde estão os nossos ativos críticos onde está a nossa informação crítica porque temos que prioritizar a segurança desses ativos acima de tudo é muito importante que nós conheçamos bem a organização a nível de proteção aqui entramos naquilo que são essencialmente os controles tecnológicos tecnológicos mas não só nós temos que em função de identificação que fazemos da análise de risco que fazemos temos que encontrar controlos que respondam àquilo que nós queremos e de acordo com o nível de risco que nós temos estabelecido faço o seguinte detecção depois de termos implementados os controles nós temos que ter a capacidade de saber quando é que há um potencial compromisso quando é que há uma situação anómala uma situação que implica investigação nessa medida o guia prevê nomeadamente a implementação de um SOC é importante ter pessoas dedicadas à cibersegurança pessoas focadas na análise daquilo que são os eventos de cibersegurança também a implementação de um CIEM é importante ter um ponto centralizado onde convergem todos os alertas um ponto centralizado que permita depois quem vai fazer a análise conseguir correlacionar a informação oriunda de vários controlos ao nível de resposta e recuperação aquilo que já temos falado portanto é preciso ter muita atenção a isto é preciso garantir que em caso de comprometimento quando acontecer um comprometimento como já disse que conseguimos no mais curto espaço de tempo garantir o retomar da operação para isso obviamente tem um aspecto que é importante que é a questão da gestão de backups se nós não não tivermos uma gestão de backups alinhada com aquilo que é a nossa expectativa de retomar do serviço obviamente que a coisa não vai funcionar se eu quero garantir que consigo retomar com a informação do dia anterior tenho que fazer a backup obviamente todos os dias se quer garantir duas horas tenho que ser mais tenho que dar um passo mais à frente e garantir quase uma sincronização em tempo real garantir que consigo ter a informação segura em algum local a nível de testes obviamente é necessário isto é fundamental é fundamental eu estar a testar permanentemente as minhas componentes só assim é que vou identificar eventuais lacunas só assim é que vou ter que começar de corrigir o BCE também está a olhar para isto deixo ali também um link de mais um documento que é público uma framework de testes de red teaming desenvolvida também pelo Banco Central Europeu e pronto cujo objetivo é isto que eu estou a falar é de conseguirmos garantir o máximo de informação outra vertente também transversal de tudo isto é a análise situacional aqui enquadra-se naquilo que eu tinha falado antes portanto na existência de ISACs na existência de fóruns de partilha de informação de forma não comercial obviamente na perspectiva de que todos podem colocar lá informação e todos podem beneficiar dessa informação e também obviamente a aprendizagem aprendizagem que é fundamental aquilo que eu disse é portanto não podemos esperar não cair temos é que esperar que quando nos consigamos levantar rapidamente e é isso também o processo de aprendizagem e de evolução e portanto em resumo daquilo que eu vim aqui a apresentar duas linhas estratégicas que neste momento para o Banco de Portugal são de extrema importância primeiro ao nível da colaboração cooperação e resposta federada tem estes três pilares temos a nossa plataforma de direct intelligence o nosso ISAC temos interligação com outros ISACs é fundamental isso acontecer a perspectiva de ser certo setorial a perspectiva de conseguirmos ter uma resposta ao incidente de forma federada e é algo que nós temos vindo a trabalhar muito perto com o curso NCS no sentido de conseguirmos alinhar aqui as perspectivas e a segunda o segundo vetor estratégico é claramente a questão da ciberresiliência isto é um paradigma é uma alteração grande ao nível das organizações e nós estamos a promover que cada vez mais haja sensibilidade para a ciberresiliência e cada vez mais as organizações consigam readaptar esta nova realidade Obrigado Juntamente temos aqui cerca de 3 ou 4 minutos para perguntas e questões se alguém da plateia quiser colocar alguma pergunta Nós ali ao lado amanhã na rede nacional de ser certo como das coisas que eu já lhe contei várias vezes que tem a ver com a participação no nível cooperativo entre instituições que pertencem ao mesmo público falaram umas coisas federativas relativamente ao setor bancário e no nível cooperativo foi uma das necessidades que já foi levantada por mim em várias reuniões que é nós operadores temos um fórum a dizer olha temos aquele ataque vindo dali que afeta meio detalhamente a operadora vão ser os bancos que têm fórum interbancário mas se calhar um fórum mais orientado à parte de segurança para esse partido de informação de indicadores de compromisso etc etc esse modelo que estão construindo junto a estrutura de bancários seria algo que poderia ser transposto para um outro tipo de instituições ou nem por isso uma vez que estão em construção com o centro certo é assim eu diria que aqui nós temos que dar um passo cada vez digamos pronto e obviamente que nós temos que privilegiar na primeira fase aquilo que é o setor a questões mais ligados que é o setor bancário portanto para já o foco eu diria que é de facto no setor bancário o setor financeiro de algumas instituições que fazem parte deste ecossistema eu diria que numa segunda fase que ele está a dizer fará sentido pronto mas de facto quando eu me foco aqui para já ainda não estamos já na base o modelo federativo contemplar já ser genérico suficiente para ser usado para qualquer tipo de fundação certo pronto embora para ser claro neste momento quando falo em modelo federativo estou a falar dentro do ecossistema do bancário vai haver várias federações não quer saber a informação que seja relevante pode haver informação que seja relevante eu acho que entre setores haverá afirmação que é relevante partilhar não é? só para terminar mais um pouco eu já gosto do negócio do modelo eu sugiro que contemplem algo que eu tenho visto que é muito fraco tem dado muito fraco que é um ponto uma coisa é que vocês partilharem tem que ver de fora outra coisa é que um meio quem está de fora vos enviar informação eu constantemente recebo olha ataques à banca que eu identifico e não tenho pontos um ponto central para os publicar além da própria rede onde estou a disseminar por pessoas que não tem nada de contrato eu acho que estamos aqui no sítio certo para efetivamente percebermos esse tipo de sinergias que são necessárias criar o Pedro teve a amabilidade de colocar o e-mail dele na apresentação eu tenho certeza que no final do dia como eu disse as três palavras que interessavam mais era cooperação colaboração e resposta federativa este networking que se vai criando fruto destas e de outras conferências em que participamos permite exatamente isso e permite criar e saber quem é que está do outro lado se me permite utilizar este termo o Beer Trust não necessariamente Beer mas no sentido que não é Beer Trust só institucional que é muito normalmente fundamentado pela República Nacional de Sítios resto-nos agradecer ao Pedro pela apresentação uma pequena lembrança e mais uma salva de palmas para o Banco de Portugal e para o Pedro obrigado 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 muito obrigado muito bom bom dia obrigado pela vossa presença também uma rápida palavra de agradecimento ao CNCS o nosso parceiro institucional com quem temos e nós aqui eu na posição nós representando a Cotec Portugal a Cotec tem dado uma em termos de associação para a inovação tem dado uma particular importância às questões dos riscos digitais e o CNCS tem sido um dos nossos principais parceiros institucionais e isso é de salutar efetivamente uma colaboração profícua e contínua com muitas já ações e este painel é mais uma também felicitar esta continuidade também sobre este evento que é hoje uma marca a nível nacional em termos de um fórum de discussão e um momento de reflexão sobre o estado da arte a nível da gestão dos problemas das empresas das organizações a nível de segurança digital apresentar os nossos convidados do painel Marta Ribeiro que é engenheira química e responsável pelo sistema de gestão integrado de qualidade de ambiente e segurança na Molda Gama Molda Gama é uma empresa de moldes e tooling que está a trabalhar essencialmente na indústria automóvel para a indústria automóvel preferencialmente o que significa estar integrada em cadeias de valor globais e trabalhar para grandes OEMs grandes fabricantes muito exigentes com normas de compliance e de exigências técnicas e de organização de gestão muitíssimo rigorosas por isso uma enorme responsabilidade e portanto acaba por ser a Molda Gama uma boa um bom exemplo das pequenas e médias empresas e dos seus desafios e das suas realidades apresentar também o Nuno Pérez Alves que é sócio da Moraes Leitão e um observador também Moraes Leitão um associado da Cotec e uma das grandes sociedades de advogados em Portugal e um observador também desta realidade observador e o caso de Moraes Leitão também uma instituição que está com particular intervenção nestas áreas até porque as próprias sociedades de advogados hoje são um alvo também dos ataques normalmente se não se consegue ir diretamente à empresa vai-se ao advogado da empresa para onde estão lá os contratos e está lá muita informação útil por isso com estes dois convidados eu diria começaria por dizer por dar aqui uma justificação porque este título Better Safe Than Sorry e se tu costumas dizer em bom português é melhor que chores tudo que choro eu e portanto é melhor que costumava dizer isto com as crianças as crianças portanto é o princípio da precaução ou da prevenção que está aqui em causa é o que estamos aqui é o essencial e portanto este tema da prevenção e já iremos já iremos a eu tem fundamentalmente a ver muito com aquilo que o orador anterior referiu em que tem vindo observar nos últimos anos e particularmente do ano passado um grande salto de incidentes de registro de incidentes e em particular nas pequenas e médias empresas de menor dimensão embora o tema aqui não seja um tema de dimensão da empresa o tema da dimensão tem a ver com os recursos e a capacidade de resposta já também lá iremos esse salto de incidentes reflete-se fundamentalmente em dois tipos de atividades ou de consequências uma é comprometimento de dados e aqui comprometimento de dados num negócio empresarial é a base de dados de clientes é a base dos fornecedores é a contabilidade é o sistema de faturação é a base digamos de encomendas e de operações portanto dos projetos em curso enfim estamos a falar aqui de muita informação crítica para o negócio e depois outra consequência é em muitos casos a interrupção do próprio negócio por consequência digamos do incidente normalmente imaginamos o hacker como digamos um inimigo externo o colaborador tem sido apontado nas estatísticas internacionais como o principal inimigo portanto também gostaríamos de poder falar sobre isso onde portanto o que vemos é que a consciência das empresas está a subir mas ainda continuamos a sentir que as empresas subestimam o risco e a pergunta digamos que se faz é que se as PMEs em Portugal e fora de Portugal estão ou não preparadas e se estão preparadas são capazes de responder a um incidente grave que pode pôr em risco a própria sobrevivência da empresa e eu diria começaria já com uma pergunta e sabendo que há problemas específicos de uma empresa de uma PME relativamente a uma grande empresa estamos a falar um bocado de bancos bancos são grandes organizações pelo menos à escala nacional e eu começaria por perguntar à Marta como é que digamos na sua empresa quando na iminência de um incidente e já tínhamos conversado já aconteceram portanto faz parte daquelas 50% das empresas que têm consciência que já foram atacadas as outras 50% já foram mas não têm consciência ainda e por isso o que é que acontece quando há um ataque na empresa quem é o primeiro digamos a chegar-se à frente bom dia queria agradecer o convite efetivamente as empresas as pequenas médias empresas acho que ainda não têm consciência da importância peço perdão deste deste tema e do risco que a que todos estamos sujeitos de uma forma geral penso que nem sequer estão preparadas para reagir de uma forma rápida e eficaz a um possível uma impossível intrusão com sucesso porque intrusões com sem sucesso existem todos os dias às quais nem sequer damos conta penso que existe uma necessidade urgente e com bastante rapidez de todas as pessoas da organização conseguirem perceber o quão isto é importante e que é uma questão que não se deve restringir a um departamento só mas sim a toda a organização hoje na vossa empresa existe um diretor do sistema de informação mas como há bocado estava a ser referido existe também alguém especializado na segurança digital são a mesma pessoa são pessoas diferentes como é que estão organizando neste momento é a mesma pessoa está organizado de uma forma ainda bastante diria que um pouco rudimentar que poderá não ser suficiente face às ameaças que existem atualmente como é que falamos digamos de preparação e há o conceito da higienização digital tal como também é fácil costuma-se dizer digamos lavar as mãos corresponde a evitar 80% das doenças ou dos riscos de educação a empresa tem alguma alguma política de higienização digital exatamente para evitar a propagação de vírus infecciosos digitais isto é a questão dos passwords a questão do phishing etc o que é que tem feito nessa existe cada vez mais a preocupação com efetivamente as passwords e o restringir a informação a áreas ou seja saber fazer um balanceamento entre a informação que é necessária a cada um dos departamentos de forma que exista efetivamente uma facilidade de comunicação e que existe a informação disponível aquela que é necessária mas não mais do que é necessária no entanto ainda podemos fazer muito mais se a base de dados de clientes a base de dados digamos a informação da faturação estivesse comprometida como é que imagina que seria a resposta da empresa na situação que hoje existe o que é que aconteceria atualmente a esse nível penso que já conseguiríamos iriam pedir as faturas iriam pedir os salvos não não seria necessário penso que não seria necessário já existe alguma capacidade de resposta nesse sentido mas ainda há bastante a fazer há bocado também se falou eu estou a ser o morador anterior lançou aqui muitas pistas para as questões que são de facto muito bem quais são os vossos ativos de informação mais importantes aqueles que se os quais não podem operar e se esses como é que estão a proteger tem papel tem digamos essa recomendação toda digamos umas pastas guardadas num banco quais são os ativos mais importantes e como é que estão a proteger relativamente a um possível incidente os nossos ativos mais importantes de facto são mesmo os projetos em curso que têm informação que nem sequer é propriedade da empresa é propriedade dos nossos clientes neste caso são grandes OEMs os quais caso aconteça alguma alguma intrusão e sejamos afetados será problemático se não conseguirmos proteger esses dados dado também um pouco aos contratos que temos de confidencialidade e que comprometem muitas outras questões como é que esses contratos são assinados vocês têm consciência do risco a que estão a expor quando assinam o contrato com o cliente do ponto de vista daquilo que é os preceitos legais e os requisitos e exigências legais que o contrato tem ou assinam primeiro e depois logo se vê é quase isso sim de facto a empresa assina o contrato porque é quase uma imposição sobre a forma de trabalhar no entanto não tem efetivamente plena consciência do que é que de que em determinadas situações poderá mesmo levar ao encerramento da empresa caso essa avaliação do risco é um bocadinho descurada sim 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 eu passava com essa dica passava alguns pensados exatamente para poder para que nos pudesse também lucidar sendo esta a realidade e não é só a realidade da empresa desta empresa mas em muitos nossos sociados e nós provavelmente adenhamos muitas empresas em Portugal principalmente PME o que é que como é que nós como é que as empresas se podem proteger um fabricante todo poderoso e que obviamente coloca digamos todas as responsabilidades e mais algumas dentro de um contrato que depois pode ser aplicado mas que coloca digamos um nó górnio e uma corda à volta do pescoço e uma corda bastante apertada bem antes de responder queria agradecer o convite também e cumprimentar todo o público respondendo respondendo a essa questão ocorre-me aquela expressão que se ouve muitas vezes que é se não tem nada simpático para dizer fique calado e agora devia calar-me porque o que é que pode fazer a experiência que tenho e qualquer colega meu advogado terá e quando nos confrontamos com clientes que podem ser estar do lado do cliente no caso de quem formula a encomenda e que pode por exemplo no caso que estamos aqui a falar serem empresas de grande dimensão e portanto supostamente com uma capacidade negocial maior e depois empresas de menor dimensão que são fornecedoras isso vê-se muito no movimento exportador português atual e em muitas áreas e curiosamente no setor dos moldes um setor considerado um dos nossos mais exportador e portanto mais interage com empresas de dimensão internacional a capacidade mas a questão não se põe apenas nestas matérias de segurança põe-se noutras a capacidade negocial de facto não é muito elevada ou seja mesmo o risco sendo identificado ou seja a potencial contingência de responsabilidade associada por exemplo a uma violação de dados ou uma violação da rede até pode ser identificada o problema é a capacidade de negociar e a dificuldade nestas capacidades de negociação não é tanto por se tratar daquela imagem que temos o David e do Golias é que as próprias grandes empresas como têm e aqui aproveito e introduzo um tema que há pouco estávamos a conversar que é no domínio da prevenção as grandes empresas têm regras internas muito estritas que as obrigam quer pela sua dimensão quer pelas contingências que estão associadas a ter contratos muito tipificados aquela que nós chamamos se fosse no caso o direito de consumo os contratos de adesão é aquela dispensa que nós temos quando compramos ou adquirimos a um cartão de crédito ou com os operadores de telecomunicações os contratos praticamente como é evidente o consumidor não consegue não se chamam contratos de adesão mas na prática é o que é e por natureza não é tanto se calhar por uma relação de forças é por a própria incapacidade neste caso deste cliente internacional de grande dimensão ele próprio o interlocutor que está o gestor do contrato que está a negociar o contrato ele próprio não tem capacidade de alterar essas regras apesar da sofisticação que hoje em dia o mundo jurídico tem tem-me dito a experiência nestas circunstâncias que as situações acabam por se resolver com algum com algum bom senso existe contudo uma regra que se procura introduzir e eu penso que mesmo esses clientes grandes internacionais já têm essas preocupações porque também lhes interessa e principalmente no mundo do comércio internacional é uma regra antiga que em Portugal é mais recente tem duas décadas que são as cláusulas de limitação da responsabilidade e portanto identifica-se de determinado tipo de ocorrências ou até uma cláusula geral que não tem nenhuma ocorrência em especial identificada e limita-se a responsabilidade a uma quantia previamente determinada a regra já não é um valor fixo não é uma porcentagem relativa do valor do contrato aí eu devo dizer que aquilo que nós temos ouvido do lado da cadeia dos fornecedores do indústrio de automóvel é que um fornecedor de um molde fica responsável se o carro tiver um acidente fica responsável pelo acidente completo e pelo funcionamento do carro todo é o que temos ouvido do ponto de vista das responsabilidades como é que é possível um pequeno fornecedor pequeno em dimensão coletiva impor essas limitações de responsabilidade qual seria o conselho que daria aqui à Molde Gama exatamente para uma estratégia de intervenção com o seu musculado com o seu fornecedor com o seu ovelho o conselho não posso dar porque certamente a Molde Gama tem advogados excelentes que lhe darão os conselhos eu diria as mal do cenário agora confesso que me parece que o cenário é um bocadinho difícil de ver em matéria de responsabilidade civil temos um princípio que é o princípio da causalidade adequada que é necessário provar que houve uma reunião de circunstâncias todas elas mesmo que outras não tivessem existido concorreram para a produção do dano e portanto parece enfim esses processos são sempre processos do ponto até do ponto e agora entrando nisto até processos do ponto de vista técnico regras já exigem paritagens complexas para demonstrar o que é que de facto causou o dano e portanto esse cenário prévio parece-me difícil e aliás é precisamente por isso que existe esta técnica de introduzir valores para a limitação da responsabilidade eu pego exatamente nessa questão de estando quando olhamos para uma intrusão vamos assumir que é uma intrusão digamos um incidente causado por uma intrusão externa uma causa externa em que numa determinada num determinado momento o princípio digamos da atribuição isto é a incerteza sobre qual é que é qual foi a origem é digamos a regra aliás esse é o que é o que diferencia digamos um ciberincidente do por exemplo de uma interrupção do negócio por uma outra causa qualquer um incêndio outro risco qualquer outra fonte de risco qualquer e a questão fundamental é será que a empresa pode ser responsabilizada exatamente por algo que não se consegue determinar não se consegue ter a causa e portanto do ponto de vista contradual quer dizer qual é que é dentro do quadro do problema da atribuição que é um problema geral e interesse aos ciber riscos qual é que é de facto esta como é que a empresa se pode sair digamos do cada falso é uma questão complexa por isto porque todo o direito quer as leis quer os contratos quer as minutos dos contratos são feitas o direito se tivesse aqui mais juristas compartilhariam certamente esta opinião comigo se alguém tem noção da fragilidade e da pouca importância da lei somos nós da lei ou das normas da lei ou das normas contratuais das clausas como nos contratos e o direito nomeadamente as minutos dos contratos são feitas por reação a incidentes que são conhecidos a realidade vai sempre à frente do direito é muito raro haver normas jurídicas que antevêem os acontecimentos e que regulam preventivamente os acontecimentos como aliás basta olhar por exemplo para toda a regulamentação a nível europeu e nacional em matéria de cibersegurança e vemos que sistematicamente elas se fundem em ocorrências passadas e em relatórios técnicos que alertaram para os problemas por isso é difícil que não seja através dos mecanismos que já conhecemos tendo a capacidade de criar algumas regras ou recorrendo a mecanismos clássicos como a limitação da responsabilidade ou a cláusulas gerais porque é só esta flexibilidade é que permite antever riscos futuros já voltamos à questão da gestão de riscos eu pego no conceito de gestão de riscos e volto à Marta e dizer este é um tema do departamento informático por acaso as pessoas são as mesmas o CISO ou um CISO virtual e o direito de informática são a mesma pessoa perante estas questões dos incidentes e da possibilidade de incidentes o que é que tem feito com o ponto de vista de envolver outras áreas já vimos a área jurídica que seria importante envolver a área de recursos humanos em termos de preparação formação das pessoas e responsabilização das pessoas a área da comunicação como é que estão como é que estas áreas estão ou não entre outras eventualmente a área comercial que caiu com os fornecedores ou a área digamos comercial relativamente as compras e a área comercial com os clientes como é que estas áreas participam neste diálogo ou simplesmente não participam isto é um tema informático estas áreas referidas estão a começar a participar e a entender que tem que se envolver também nesta temática no entanto ainda continua a ser bastante uma questão que julgam ser só da parte do departamento informático a nível jurídico efetivamente já existe não esqueço a pergunta há normalmente sempre uma disfunção de linguagem entre o departamento informático e o resto da empresa porque a linguagem é um bocado técnica e hermética também acontece isso sim 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 portanto parece que estamos a falar digamos em línguas diferentes diferentes exatamente o departamento jurídico já está bastante envolvido dada a necessidade de nos precavermos de tudo o que possa surgir e das consequências inerentes para a empresa mas é sempre arranjar sempre novas formas de proteção e pegando um pouco naquilo que já falaram sobre a questão do poder negocial de uma PME face a uma OEM estes riscos esta enumeração dos riscos riscos de descontinuidade de operações de poder deixar de fornecer ao cliente de ter estes riscos são contabilizados de alguma forma ou simplesmente são não há digamos um plano estruturado para essa contabilização e para resposta para a redução destes riscos por exemplo no caso fornecedor se por exemplo deixarem de ter capacidade de aceder à vossa base de fornecedores isso para vocês é um problema ou poderão continuar ou há digamos aqui alguma redundância sobre esse tema sobre a questão de fornecedores e clientes existem algumas redundâncias que conseguimos controlar o mais complexo neste momento de controlar é mesmo os projetos em si dada também a quantidade de informação balancear a qualidade da informação que é necessário restringir e guardar e a qualidade e a quantidade isso é sempre um tema de discussão digamos assim porque há sempre a ideia de que ok vamos restringir informação então restringimos tudo mas não será isso necessário nós temos aqui preparação das pessoas já falou há bocado que há algumas regras de higienização de lavar as mãos e desinfetar as mãos básicas mas os pessoas são os vossos trabalhadores são sensibilizados regularmente e o eu quis chamar a atenção do próprio CNCS que tem digamos e nós também com o técnico também tentamos dar alguma visibilidade a normas simples que as empresas podem seguir exatamente para poder iluminar muitos dos livros por exemplo quando estão em viagem lembro-me só desse guia em particular há alguma sensibilização regular que é feita aos trabalhadores até porque nós já vimos e esses os indicadores internacionais mostram o trabalhador é o inimigo número um da empresa quer dizer não é só todos os trabalhadores são alguns trabalhadores ou xalá que não sejam todos porque senão ter inimigos em casa é complicado no entanto de facto isso acontece a nível de quando a pessoa sai dos comerciais e tudo mais já é feita uma sensibilização para que sejam guardados os dados sejam feitos os backups existe alguma dificuldade em cumprimento por parte dos colaboradores ainda porque não estão alerta não estão conscientes sobre o que o qual pode ser o impacto para a empresa dessa perda de informação outro tema também e tem a ver já referiu com a questão dos projetos os projetos envolvem o know-how industrial e o know-how das soluções como é que neste momento estão a proteger porque basicamente cada vez mais o meu shopping automóvel está a trabalhar em plataformas colaborativas digitais onde esse know-how está assente e muitas vezes há o risco até de nem sequer precisar roubar basta só digamos ver o que é que os vários componentes estão a fazer e escolher a solução depois e usar essa solução para poder digamos ser atribuído ao concorrente mais barato como é que vocês protegem ter alguma forma de proteção do vosso know-how industrial ou isso digamos é feito de uma forma mais empírica é feito de facto de uma forma empírica sendo essa a maior dificuldade de proteção não é propriamente bases de dados de clientes fornecedores colaboradores que é a dificuldade a grande dificuldade em proteger a dificuldade é mesmo em proteger as soluções dos nossos projetos e ainda não temos grandes soluções ou alguma solução eficaz e eficiente para isso eu aqui aproveitava digamos estes dois tópicos e mais uma vez a perspectiva jurídica porque na prática entre a comunicação e a dimensão jurídica e a dimensão de recursos humanos é que na nossa perspectiva mais do que uma perspectiva técnica e digamos para a audiência que está aqui que são técnicos de IT e associados estas questões são muito menos valorizadas estas questões digamos associadas com a dimensão jurídica comunicacional recursos humanos com a dificuldade que é de despedir gente em Portugal de poder digamos toda a relação laboral se houver um problema em que se suspeite de um colaborador que está a passar informação ou que está apropriado dessa informação ou que passou quais são os mecanismos que a empresa tem para se poder proteger dos seus próprios digamos numa situação destas sem querer entrar em pormenores por mais mal é que não é minha que área de direito de trabalho não é o direito de trabalho diria 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 que é a violação de um dever de um dever como outros deveres que o trabalhador tem e a violação de um dever configura um ilícito disciplinado para o processo de despedimento mas esse dever não tem que estar explícito nas normas da empresa estamos a falar digamos de áreas novas para o próprio legislador de trabalho quer dizer o legislador não como disse o direito está aqui a dar anos está atrás da realidade e portanto se isso não estiver previsto nas normas da empresa não há violação não sei há um caso conhecido público há 3, 4 anos em que precisamente não queria referir sequer mas que foi a primeira página dos jornais e quebrou noticiários precisamente de um acesso indivíduo por um funcionário de uma empresa a dados relevantes da vida de uma pessoa e esse funcionário existir instrumentos legais suficientes para esse funcionário ser eu ponho-lhe outra questão vamos imaginar que a Moldegama tem uma empresa de fornecimento de serviços de limpeza e a empregada de limpeza chega lá no manhã mete uma pen involuntariamente porque alguém disse mete uma pen no computador onde estão os projetos mais avançados dos clientes mais exigentes da Moldegama e a pen descarrega digamos a aplicação de lá o auto-exec ou contamina os computadores todos ou melhor ainda não contamina nada são profissionais e descarrega a informação toda para a pen o que é a coitada da empregada de limpeza não acontece nada a empresa também coitada como é que digamos este imbróglio há aqui um imbróglio complexo e isto é uma situação real mas uma vez mais e aqui para colocar noutra questão que a Marta falou uma vez mais são os resultados melhor dito os remédios clássicos que estão previstos nos contratos a responsabilidade de um portador de serviços por assegurar que todos os seus funcionários ou subcontratados asseguram nomeadamente a confidencialidade que antes já estava no acesso a dossiês físicos e agora pode ser a suportes digitais mas as empresas a empresa que faz a limpeza da Moraes de Leitão é só está digamos obrigada a esses a esses essas obrigações têm essas obrigações no contrato eu por defeito profissional só respondo aquilo que sei e nunca vi esse claro com certeza com certeza até porque os advogados têm regras específicas muito exigentes em matéria de sigilo e numa sociedade de advogados de uma forma muito parecida com a banca a confiança nomeadamente na integridade e na reserva dos dados que recebemos nomeadamente de segredos de negócio é fundamental não é? portanto com certeza eu sou sempre um bocadinho mais provocador que é imaginem agora não referindo-se concretamente ao escritório as empresas em geral têm preocupação aquilo que conhece têm preocupação nos contratos com os seus fornecedores de serviços a estabelecer isso tenho e devo dizer para terminar a resposta a preocupação que há e uma forma que há de ter presente os riscos e a potencial responsabilidade futura é a adoção de comportamentos comprovadamente sejam os comportamentos reconhecidos como tecnicamente adequados a prevenir ocorrência de riscos porque depois eles têm existido pelo menos consegue-se demonstrar que foram feitos todos os esforços e enviadas todas as medidas para evitar a ocorrência do risco e isto em matéria de responsabilização por exemplo contratual tem muito valor não é? Portanto a gestão de risco é absolutamente essencial a função de gestão de risco acaba de ser central nos grandes contratos de empreitada por exemplo e de obras muito complexas e que têm muito risco associado obras em refinarias por exemplo e depois podemos passar a esta escala para as escalas mais pequenas existem técnicas clássicas no mundo da construção é muito conhecido são os quadros de distribuição de risco como existem seguros que foram pensados ao longo dos anos para interessar a todos estes riscos e eu acho que é provavelmente um conhecimento acumulado de todos estes temas da cibersegurança que permitirão provavelmente nesta matéria e na economia digital transpor para a economia digital aquilo que a economia física foi capaz de fazer e por exemplo que a construção civil e a construção civil e a engenharia mecânica essas boas práticas exatamente as boas práticas estamos quase já a acabar eu deixava convidar a audiência se tiverem alguma questão não a deixem para o fim para a pessoa a mão e teremos muito gosto também de acolher antes do final do painel mas passava novamente para a Marte e tendo esta questão de que os clientes e o know-how industrial são os vossos melhores ativos para além daquilo que são as pessoas e esses ativos digamos também estão que residem normalmente costumam ter seguros de responsabilidade civil sobre os vossos contratos são obrigados para isso ou não dentro dos vossos com os vossos com os vossos nos vossos contratos fazem seguros ou não fazem sim em determinadas situações não em todos mas e é uma preocupação já da empresa em algumas situações fazer esses seguros ainda não é uma prática que abranja toda a área de negócio mas algumas questões específicas sim alguns riscos os riscos digitais não estão ainda contemplados ainda não tem procurado soluções e produtos para poder cobrir riscos digitais ou simplesmente isso não tem sido ainda uma prioridade do já iniciámos a procura no entanto o vosso corretor ainda não tem esses produtos ainda não foi encontrada a solução que mais se adequa às necessidades por isso ainda ainda não temos nenhuma tem algum conhecimento digamos da gama da oferta de seguros isto é estender aquilo que são os seguros tradicionais de cobertura de risco civil para estas áreas no âmbito no âmbito do estudo que estamos a fazer dentro do nosso escritório numa equipa pluridisciplinar que criámos para esta matéria e os meus colegas trabalham na área de direitos seguros ainda não conseguimos identificar nada que se assemelhe nada que se assemelhe agora o princípio dos direitos seguros e toda a problemática do risco em geral baseia-se num princípio que nós vivemos numa sociedade de risco sempre assim foi a partir dos anos 60 a 70 é considerado que se vive numa sociedade de risco e portanto há um risco que é inerente a qualquer atividade humana nomeadamente a atividade económica e que tem que ser suportado pelas empresas como nós cidadãos suportamos outros riscos muito bem eu julgo que e aqui citando o Rick Beck o sociólogo que falava da sociedade de risco portanto de facto o risco é inerente o risco de todos os dias portanto teremos que gerir e aquilo que foi dito também no painel anterior eu relembro que de facto não poderemos viver sem a consciência de facto que vamos correr e incorrer no risco de haver intrusões de haver ataques de haver disrupções de negócio temos é que estar preparados para esse evento e recuperar digamos o negócio tornando mais forte ainda do que era antes dessa disrupção portanto esse é o conceito da resiliência e de criação de resiliência e esse é talvez o grande desafio também para as organizações sejam elas em que setores tenham muito obrigado aos nossos convidados e obrigado também à audiência pela vossa atenção muito obrigado o senhor Neto eu queria dizer acho que uma delgada de o governo que tem a segurança que tem um acerto literal desde os direitos da segurança é o site o nosso site de qualquer um pode ir até vocês indivíduos podem fazer o suporte o se tiver a acontecer algo no internacional e no possível no bal mostrar a primeira transparção mas numa terceira certa de que vai ser um internacional que vai ser dois dias que são muito boas totalmente ao bom porque é algo que podem escrever as opções de as 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 Agradeço a todos pela vossa participação. Agradeço a todos. 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 O que é que eu vou apresentar. Mostrar a todos. Agradeço a todos. Eu vou apresentar. a todos. Agradeço a todos. E depois tem aqui. Agradeço a todos. a todos. a todos. e a todos. 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 alinhei. a todos. 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 a... a todos. 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 e... a todos. 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 a... a todos. a... a todos. a todos. a... 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 a...